Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais uma super novidade da Lizard Fish no mercado e já chegou aqui na loja feita de pescador pra pescador, loja ex. Passa o pesca. Pessoal, queria mostrar pra vocês protetor de carretilha da Lizard Fish com água. Olha só pessoal, vou abrir pra vocês. Olha só pessoal, material fantástico, com a aba aqui, um velcro muito bom, material estofado, sensacional. Trouxe até a minha cama aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha só, comporta, é universal tá pessoal, comporta pra qualquer carretilha, é bem legal. Olha só que bacana que fica. Olha que bacana, protege muito bem, é estofado, é um material de neoprêmio muitíssimo bom. Vale muito, muito, muito a pena tá pessoal. E o preço, que é marca registrada da Lizard Fish, preço é bem baixinho. Então aproveite, protetor de carretilha da Lizard Fish com a aba e velcro. Material estofado, proteção pra seu equipamento. Valeu, espero que vocês tenham gostado da novidade da Lizard Fish. O link desse material tá aqui na descrição do vídeo e também fixado aí no primeiro dos comentários. Tá bom pessoal? Um abraço pra vocês, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma